Música Os vídeos são voltados para crianças de 7 a 11 anos de idade. O objetivo é incentivar boas atitudes e a conscientização para a preservação do meio ambiente. Desde cedo a gente entender que a preservação é importante, que cuidar do meio ambiente, que cuidar da sua saúde, preservando, tudo isso desde cedo é muito importante no desenvolvimento de uma criança que é o futuro da nossa nação. Manaus foi palco do lançamento mundial de 8 vídeos sobre as iniciativas de desenvolvimento sustentável para esses pequenos estudantes. A ONU e o Brasil lançaram em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles têm que ser alcançados até 2030, são baseados na questão do desenvolvimento sustentável e permeia por todas as outras áreas, em especial a educação, a saúde, todas as outras áreas. Esse material vai ajudar a qualificar, vai ajudar a melhorar o trabalho que é feito em todas as escolas, em todas as sociedades, para engajar desde as crianças até os professores, os gestores públicos, num trabalho, numa ação que é uma ação que parte do local e vai para o estadual, vai para o nacional e vai para o global. O secretário nacional do MEC, Rocieli Soares, participou do lançamento e destacou os investimentos realizados com os recursos da Fundeb na educação brasileira. São 532 milhões de reais, é o maior repasse feito pelo Ministério da Educação de apoio ao Fundeb. Manaus aqui vai receber 109, já recebeu na verdade 109 milhões e o estado 250 milhões aproximadamente. Para o Amazonas, o incentivo às boas práticas com relação ao meio ambiente é ainda mais positiva, por conta da grande floresta da região. É trabalhar já com as crianças nas séries iniciais, a importância do meio ambiente, do lugar em que a gente vive e deixar uma lição muito clara, que a gente precisa preservar para que gerações futuras possam ter o que a gente tem.